No ar, um minuto com Deus. Olá, ouvintes. A minha palavra hoje vai para você que luta para Deus transformar o coração de alguém. Pode ser uma esposa lutando para Deus transformar o marido. Pode ser uma mãe que luta para Deus transformar um filho. Pode ser um amigo que luta para Deus transformar o coração de alguém. O que eu quero dizer a você aqui nesse momento é o seguinte. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, diz Retirarei deles o coração de pedra e darei um coração de carne. Deus também está interessado em transformar esta pessoa que você quer que seja transformado pelo poder de Deus. Continue orando, continue clamando, porque uma coisa eu te garanto. Aonde você não consegue tocar, Deus toca. Aonde você não consegue mudar, Deus muda. Confia no Senhor. Ele vai te dar vitória. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo momento. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o Pastor Melke.